Quem conversa com a gente agora é Ricardo Fernando Arraes. Ele é professor associado do Departamento de Pediatria da UFRN e também pesquisador do LAIS. Professor, o senhor vai participar do Café com Ideias, que fala do uso da tecnologia na atenção primária. É muito importante essa discussão, se levar a tecnologia para a ponta no sistema de saúde, não é verdade? Sim, com certeza. Nós que estamos na assistência terciária, ligados a um hospital de alta complexidade, a gente hoje não pode abrir mão da tecnologia para aproximar o setor, as atividades de atenção primária, nos postos de saúde, nas unidades básicas, ao profissional mais qualificado. E a tecnologia, principalmente as tecnologias de comunicação, são prioridade nesse esforço. Então nós vimos trabalhando aqui com o LAIS desde 2011, na criação do Telepediatria, e hoje na junção com a plataforma de teleconsultoria, para possibilitar realmente que a gente consiga chegar mais perto do profissional que está na ponta, um profissional generalista, que muitas vezes precisa de uma assistência, de uma segunda opinião, do profissional mais especializado. Então temos as barreiras que são institucionais, as dificuldades naturais aqui no Brasil, mas é uma iniciativa que eu acho prioritária e que realmente não podemos ficar de braços cruzados. E temos procurado, com a nossa parceria com o LAIS, que é um celeiro de grandes ideias e gente muito motivada, isso faz com que a gente vá vencendo as barreiras e aos poucos implantando esses novos serviços de apoio ao SUS. Legenda Adriana Zanotto